E aí amigos, aqui que falou o Godenon te trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio do nosso Naufro aqui galera na jangada. Olha só meus amigos, muito obrigado primeiramente ao apoio que vocês estão dando, sério, eu tô muito feliz de ver a galera dando apoio porque eu tava muito ansioso por esse game e eu vi esse apoio nos likes, a galera tipo animadona mesmo pedindo mais e mais episódios. Isso traz uma grande felicidade e motivação pra mim, então muito obrigado mesmo, vocês são incríveis galera. É só isso que eu tenho que dizer galera, vocês são incríveis. Eu não sei como agradecer essa forma maravilhosa que vocês tratam aqui o canal, então muito obrigado galera. Então vamos para mais um dia de sobrevivência no meio do mar, no oceano, sei lá onde eu estou e vamos nessa então. Deixa eu pegar ali um, eu preciso de plástico, eu não sei, eu só sei que tá, o tubarão sumiu galera. Eu acho que esse é o único momento que o tubarão não fica atacando a gente, mas também é perigoso a gente pular na água aqui e ficar sem o barco né. Barco, Godenot é engraçado, barco. Isso daqui é uma jangada. Tá, eu vou pegar mais água aqui. Eu tomei água salgada? Eu acho que eu tomei hein, eu acho que eu tomei água salgada sem querer aqui, mas acho que não deu nada galera. Deixa eu pegar a batata que está assada, batata tá assando aqui já hein mano, o negócio aqui eu vou falar pra vocês, a batata tá assando. Hum, pera eu acho que, não eu não consegui pegar, ainda bem. Tá, porque tá lotado aqui galera, o que nós temos, eu vou jogar essas flores aqui, flor vermelha, oh fica mó bonitinho no chão né, mó legal. Tá, deixa eu pegar aqui agora, eu tenho bastante batata, eu vou comer essa batata aqui, derramar né, eu não quero isso, eu quero esse daqui. Agora deixa eu tomar, vamos colocar mais aqui, eu vou colocar mais batata né galera. Meu, tem muita coisa pra pegar aqui e vocês pediram bastante nos comentários, Godenot, faz aquela raid pra pegar o lixo do mar. Em verdade né galera, eu não parei pra ver se tem nesse daqui, eu não parei pra analisar, deve ter e eu não vi. Ou não deve ter não hein galera, porque senão eu já teria visto faz tempo. Deixa eu ver aqui, corda, calendário tá vendo, antigamente tinha aqui não era, que daí você craftava e depois você só colocava ali e ia pegando né, que era bom pra caramba. Tá, dá pra fazer aqui, vamos ver no martelo. No martelo nós temos cerca de corda, tá, temos aqui as fundações, piso de madeira, fundação, piso elevado, não, piso levantado, desculpa, rastro reforçado. Esse daqui é pra, mas eu não vi aquele que a gente conhece, que é com a corda. Aqui são algumas paredes e cordas, peraí que eu quero pegar o barril do Chaves ali galera. Barrilzinho do Chaves é nosso. Então assim, eu fiquei meio confuso porque eu não vi isso, entendeu? Deixa eu fechar um pouco isso daqui, porque tá muito acelerado né. E isso me deixou um pouco confuso, sabe. Uh, batatinha, batatinha sensacional hein galera. Deixa eu colocar aqui, eu tenho água, derramar água e pegar. Vamos colocar mais água aqui. Colocar uma batatinha pra assar. E beleza, já tá escurecido. Jeremias, Jeremias, a galera gostou do Jeremias hein. Jeremias que é o tal do patinho. O patinho aí que é o nosso grande amigo de explorações marítimas. Deixa eu girar um pouquinho pra cá. Porque ali tem uns barrios de Chaves, olha lá. Barrilzinho do Chaves. E caramba galera, que tempestade é essa? Está chovendo dias e noites. O que que é isso? Estamos enfrentando aqui um grande dilúvio. Caramba mano. Deixa eu pegar aquele barril ali. Boa, que jogada linda. Sensacional. Eu tô ficando sem espaço. Eu preciso fazer sabe o que? Eu preciso fazer uma mesa de pesquisa. Mesa de pesquisa. Onde está a mesa de pesquisa aqui? Eu posso fazer uma mesa de pesquisa. Que maravilha. Vamos fazer aqui a mesa de pesquisa. E vamos começar a trabalhar com a mesa de pesquisa galera. Eu quero rotacionar aqui. Vou deixar do lado de Jeremias. Jeremias, vamos aqui agora pegar aqui as nossas blueprints. Vamos colocar aqui. Bem. Antena. Uh, selecione item para pesquisar galera. Pesquisar. Pronto. Pesquisamos. Mais um aqui. Deixa eu colocar mais um aqui. Pesquisar. Ok. Tem um monte de coisa. A antena. Suquata. Placa de circuito. E parafuso. Tá. Teve mais coisas que nós encontramos aqui na pesquisa. Que eu já vou ver. Olha só a lua linda. Saudades do tubarão. O tubarão aí está perdido. Eu gosto de batalhar com o tubarão. Entendeu? Ele está meio sumido. Mas. É. Dá aquela saudade. Eu vou criar um armazém pequeno também. Porque eu tenho bastante plástico e sucata. E o armazém pequeno vai ajudar aí galera. A organizar um pouco esse meu inventário. Porque o negócio está tenso né. Vamos colocar. Uh. Eu posso plantar beterraba crua né. Verdade. Plástico. Ah. Eu vou deixar um pouco também aqui né galera. Só não vou usar muito isso. Falando no miserável. Olha o que parece. Sai daqui. E ele está quebrando o que? A mesa de pesquisa. Se você não gosta de pesquisar. Não venha despesquisar os pesquisadores parça. Sai daqui. Que ousado né. Esse tubarão. Mal chega. Já chega com fome né. Ficou tanto tempo sem comer. Miserável esse bichinho né. Como pode. Tá. Eu acho que eu vou ter que fazer já uma outra lança de garantia. Para. Estarmos aí. Tomando muito cuidado com o próximo ataque. Eu preciso de corda. Corda é o. Essencial aqui. De tudo né. Vamos fazer mais uma lança. Só para ter garantia aqui né galera. Vou deixar aqui no último slot. Beleza. O máximo para acumular é 20. Deixa eu aqui tomar uma água. Tomar uma água aqui porque. Olha ele passando ali galera. Ele passando ali né. Pegar a batata cozida. Ok. O que mais aqui. Eu vou deixar também essas coisas aqui. Eu vou fazer uma beterraba hoje galera. Vamos fazer uma beterraba hoje. Para mudar um pouco a nossa dieta. Comer um negócio diferente né. Fazer um negócio aí. De uma forma diferente. Vamos pegar o barril do Chaves. Nossa. Esse Godenot está o. O tião da pesca aqui hoje mano. Olha. Folha de palmeira para todo lado. O que é aquilo ali galera. Estou vendo algo ali. Abrir. E vamos aquela direção. Bem. O que eu descobri aqui galera. Vamos ver. Placa. Estante. Calendário. Nada aqui. Vela. Âncora. Flâmula. Hum. Hum. Para saber que lado. É a frente. Olha. Interessante. Eu não sabia dessa. Tá. Tem mais alguma coisa aqui. Filtro. Ô tubarão. Você. Você está muito aqui em cima hoje hein. Ali galera. Está naquela direção. Vamos lá. Está naquela direção ali. Adeus. Lixos do mar. Esses lixos aí. Beleza. É. Água. Preciso tomar mais água. Sempre tomando água. E sempre. Fazendo mais água potável. É. Colocar mais tábua. Não. Não. Volte para cá. Volte para cá. Volte para cá. Vamos naquela direção. Boa. A vela me ajudou bastante né galera. A vela me ajudou bastante. Tá. Eu estou indo na direção certa. Parece que sim né. Agora vai cair certinho. Nossa. E esse pau está lá em cima galera. Vou ter que fazer uns parkours aí. Mas. A gente. Tem que pegar isso. Entendeu. Calma. Aí. Está preso. Está preso. Rápido. 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 Pula aqui. Pegamos a caixa galera. Ô. Nossa. Que medo de cair nessa água no escuro. Jesus. Ai. Meu Deus do céu. Que medo. Mano. Eu já tenho medo de ter esse meio cindão de água aqui. Ainda mais no escuro assim. Eu não sei vocês. Eu nunca entrei. Nunca. Never. Nunca entrei. É. Tipo. Na praia. A noite. Nunca. Eu não sou doido não mano. Eu tenho. Sei lá mano. A água fica escura sabe. Bizarro. É. Vamos. E a batalha. A beterraba já. Está cozida. Ok. Vamos comer. Vamos ver. É. 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 Dá pra né. Dá pra ser diferente um pouco. Ali temos uma ilha galera. Que parece que tem alguma coisa ali em cima. Caramba. Essa escuridão aqui né. Terrível. Vamos plantar mais um pouco. Vamos assar aqui sempre as batatas. O que mais nós podemos guardar aqui. Hum. Carne de tubarão crua parece um bumerangue. Ah. Beleza. Muito cuidado com o tubarão. Caramba. Agora eu fiquei. Fiquei agora. Deixa eu virar pra lá. Porque eu quero dar a volta. Cadê? Eu preciso de água potável. Ok. Vamos colocar aqui. Vamos parar aqui. Beleza. Está preso aqui galera. Só não me diga que está. Que vai bugar aqui né. Mas está preso ó. O tubarão está ali galera. O tubarão está ali. Tá. Estamos. Aqui está ancorado. Entendeu? Olha. Tem umas coisas aqui galera. Mas eu estou com medo de descer lá e pegar. Mentira. O que é isso? Ai. Como que você conseguiu me atacar? Tipo. Você não passa aqui seu miserável. Não. Come isso. Vamos aqui. Sabe o que galera? Vamos assar a carne dele. Ele vai ficar com medo. Ele vai falar. Vixe. O cara está assando ali. Carne de tubarão. Você está doido. Ih. Está passando. O que é aquilo? É o reflexo do sol. Já fala. Ué. Não. Oh. Tinha alguma coisa para pesquisa. Tem algumas coisas para pesquisa ali para falar a verdade? Que eu quero. Não. Olha lá. Por que você tem que vir aqui? Por quê? Por que tem que ser logo a mesa de pesquisa? Hein seu safadinho? Mas é um miserável mesmo, né? Você está falando que eu estou sem tábua? É sério que você está falando que eu estou sem tábua? Eu acho que o... Ih. O vento não quer me levar para lá não, galera. Ué. Agora eu estou confuso aqui. Deixa eu pegar a tábua. Rápido. Caramba. Eu fiquei sem tábua já? Que rápido, né? Sei lá. Perdi a tábua tão rápido assim. Eu nem lembro de ter gastado tábua. Pronto. Ficou 100% pelo menos. Ok. Deixa eu pegar mais tábua ali. Bem, o meu barco está praticamente ancorado aqui, né? Dá para dar uma explorada ali embaixo daquela ilha. Ah, não. Ele está se afastando, galera. Eu preciso fazer novos materiais logo. Adeus. Ah, apesar que eu posso fazer... Pera aí. Ah, mas eu estou sem tábua. Eu poderia fazer um remo, mas eu não tenho tábua. Eu tenho que fazer corda mais uma vez. Sempre cordas. Vou fazer quatro logo. Eu vou fazer seis, porque daí já elimina aquele ali. Deixa eu pegar as tábuas que estão aparecendo. Eu vou fazer um remo e vou tentar ir lá, entendeu? Ó, deixa eu pegar essa água aqui. Está potável? Ah, está potável. Beleza. Agora eu vou pegar aqui. Ah, agora eu tenho que colocar tábua aqui. Agora eu entendi porque minhas tábuas foram, galera. Eu fiquei assando, assando, assando. E daí... Oh, pera aí. Joguei meio mole ali, né? Eu fui assando e acabou, entendeu? Foi isso. Acabou as minhas tábuas de tanto de eu ficar usando ali para assar e ferrou tudo. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Tá, essa ilha aqui. Vamos para a próxima ilha, porque eu não vou ficar esperando acontecer ali, não. E nós temos que seguir o rumo a grandes viagens. Vamos. Adeus, ilha. Provavelmente nós vamos encontrar outras ilhas com muitas coisas boas, galera. Isso daqui foi apenas uma perda de muita coisa que vai vir ainda. Deixa eu pegar aquela tábuazinha ali. Já pega esse daqui também. Logo, logo vai quebrar isso daqui, né? A gente tem que... Ah lá, lá vem ele, ó. Feio! Feio! Vem aqui! Vem aqui! A grande batalha contra o tubarão. Dessa vez aqui você não me pega, tubarão. Dessa vez eu te peguei de surpresa. É, meu querido. Tá pensando o quê? Ah, o jogo virou, meu querido. O jogo virou. E agora, gente, quem está te atacando? Nossa, que carne delícia. Não! Tubarão, tubarão. O que você pensa que está fazendo, o tubarão? Onde você está? Ele está por aqui, galera. Não sei. Do nada ele aparece, depois some. Esse é o tubarão. Ah lá, ó. Ele está aqui embaixo. Ele está camperando, galera. Está camperando. Está de hack, né? Ok. Deixa eu tomar mais um pouco de água. Porque água é sempre bom, né? Agora eu estou me sentindo bem. Estou conseguindo balancear tudo aqui. A mais tábuas. Essas tábuas aí. Vou falar para você, viu? Eu preciso fazer um machado urgente. E começar a pegar a tábua dessas árvores que nós encontramos nas ilhas, galera. Eu acho que eu não vou conseguir pegar aquele barril do chave, não. Ou vou? Eu falei, eu acho. Não tinha dado certeza, hein? Ó, tem muita tábua ali. Muita tábua. Do tubarão. Para de querer ser usado, hein, tubarão. Você está circulando aqui e eu não estou gostando disso. Vem. Aí, ferrou. 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 Meu Deus, sobe nesse barco. Nossa senhora. Nossa, que medo. Ok, deixa eu só virar um pouquinho aqui a vela, galera. Eu quero pegar ali, ó. Senão ele não vai conseguir pegar. Tá, deixa eu pegar a batata. Não enche tanto, né? Mas já dá aí um... Um grau. Ok. Eu... É. Vou colocar mais uma tábua aqui. Sai daqui, miserável. Deixa eu ver, galera. Bem, pesquisamos, né? Aqui, galera. Olha só. Rede de pesca. Automaticamente pega peixes que passam nela. Ah, isso é da hora, hein? Se tornou uma rede de pesca. Mas eu acho que também deve pegar o lixo, né, galera? Porque... Sei lá. Eu imagino que sim. Eu só preciso de mais blueprint. E dar a sorte de encontrar. Poxa, seria muito legal, galera. Vamos deixar um pouquinho reto agora. Eu quero pegar aquele barril ali. Tomara que venha com blueprint. Blueprint! Blueprint! Não, pedra. Eu não quero pedra, mano. Eu não quero pedra. Eu vi uma tábua passando por aqui. É. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, galera. Com aquelas gaivotas. Miseráveis. Você sabe que elas são bem ligeirinhas, né? Batata. Comi aqui batatinha. Beleza. É. Estamos indo bem, galera. Estamos indo bem. Consegui até atacar o tubarão. Miserável. Não. Não, 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 não. A minha grelha não. Ufa. Nossa. Quase foi, hein? Quase meu alimento. Tá vendo só? Por isso que eu fiz aqui outro, galera. Por isso que eu fiz outro aqui. Nós temos um parafuso agora. Temos bastante sucata. Vamos ver aqui. Cama simples. Cama simples precisa de tábua e prego. Então a gente vai precisar de bastante prego, pelo jeito, né? Deixa eu pegar essas tábuas. Toda vez que você pega um item aqui, já gasta um pouquinho, né, galera? Já gasta um pouquinho. Ué. Não, não. Agora é questão de orgulho. Peguei. Eu não preciso de plástico. Eu já tenho plástico pra caramba. Pegar mais madeira agora, né? Comer essa batata aqui. Ok. Eu vou atacar esse tubo. Daqui a pouco ele vem aí de novo. Daqui a pouco ele vem aí de novo, galera. Aí a gente vai atacar ele. Esse miserável da gosma de videira. O que foi que a gente descobriu aqui? Que... Eu não estou vendo aqui, galera. Plantação pequena. Copo vazio. Mesa de pesquisa. Tijolo molhado. Eu lembro que eu tinha descobri... Eu lembro que eu tinha... Eu tinha visto a antena, né? Abrir. Aí eu não vi... Só se tipo no momento que eu descobri... Não, não faz sentido. Ou se talvez eu fechar o jogo e abrir de novo e já... Comece a aparecer, né? Muita coisa ainda pra pesquisar. Muita coisa. E se eu colocar aqui? Uh. Da hora. Eu preciso dos itens. Agora sim eu entendi. Eu preciso ir colocando os itens aqui, galera. Aprender. Agora faz sentido. Me desculpe, tá? Mas esse novo Raft aqui ainda é um aprendizado pra mim. Eu peço desculpas. De primeiramente, né? Porque eu ainda estou aprendendo. E aqueles blueprints nós colocamos na pesquisa. Isso que acontece, entendeu? Por isso, galera. Eu não estava entendendo direito. Mas agora nós aprendemos. Eu não sabia que tinha colocado. Eu pensava que era só os blueprints. Que o blueprint eu coloquei e tal, né? Então, assim. Eu pensava que era assim. Mas agora aprendemos mais uma coisa que é usar aqui a nossa mesa de pesquisa. E eu tenho pedra aqui, ó. E a gente está descobrindo muita... Ó. Ah, eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Ele fugiu, mano. Ele fugiu. Tá, deixa eu parar um pouco com isso daqui. Isso atrapalha um pouco a minha visão, né? E se eu colocar isso daqui? Pesquisado. Oh! Ah! Eu acho que você se deu mal, hein, Gaivota? Eu acho que você caiu no meu conto, hein? A Gaivota, agora a gente vai comer um franguinho. Um franguinho delicioso. Vou até colocar. Preciso até de uma pena aqui, ó. Olha só. Conseguimos fazer até o pincel. Beleza. Caiu no culto do Godenote, hein, galera? Dobradiça eu não tenho. Prego. Eu tenho prego. Eu gastei o prego. Ah, não. Eu tinha parafuso. Eu não tinha prego. Folha de palmeira. Eu não coloquei para pesquisar ainda. Aprender e aprender. Estamos aprendendo muitas coisas, galera. Nadadeiras. Eu preciso de alga e plástico. Eu não coloquei nenhum plástico ainda para pesquisar. Perfeito. Olha o tanto de coisa que a gente liberou. Relógio. Ok. Garrafa vazia pode ser enchida com água. E mesa. Legal. Eu quero a garrafa de oxigênio, que falta uma garrafa vazia. Então, eu preciso fazer uma garrafa vazia agora. E para fazer essa garrafa vazia, eu preciso de plástico e... Ah, não acredito. Não, não, não. Você está de trollagem comigo, né, mano? Não. Não, 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 não. O que está acontecendo? Não, não, não. Pega. Pula. Caramba, eu perdi dois barrios de uma vez, galera. Ah, mas eu também estava fazendo minhas coisas aqui, né? Então, não tinha como. Não tinha como, né, galera? Ó, coxinha de frango. Maravilha, galera. Maravilha. Vou comer um aqui só para ver. A Gaivota veio para comer meu negócio e caiu no conto do Godenote. Aí você se deu mal, hein, Gaivota? Aí você se deu mal. Beleza. O que mais nós podemos? Eu gostei de ficar pesquisando aqui agora, sério. Ficar colocando aqui, tá, bosta. Tá, tá, tá. Tem muita coisa, galera. Muita coisa. Está faltando essa barra de metal aí, para ser sincero, viu? Está faltando essa barra de metal. E também aprendemos agora um novo anzol, galera. Um novo anzol que vai ajudar na, provavelmente, durabilidade. Não sei se vai ser melhor para pegar, mas vai ser bom. E é isso, então, meus amigos. Vou ficando por aqui com esse episódio incrível, onde aprendemos novas pesquisas. No próximo episódio, a gente já vai ver aquele barco ali. Então, aguardem, galera. O próximo... Miserável. Ele não quer deixar eu pesquisar. Solta. Caramba, eu não consigo derrotar esse tubarão, né? Impressionante. Esse tubarão aí, ele poderia, tipo, falecer depois de um tempo de luta e tal. Mas é isso, meus queridos. Muito obrigado. Quero ver o likezão da galera. Até o próximo. Um abraço, ó. Falou!